Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom pessoal, hoje nesse vídeo eu estou com ele, cara, o Galaxy S7 Edge Na minha opinião, o aparelho mais bonito que a Samsung já fez, cara E galera, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o que dá pra fazer com o S7 Edge Se dá pra usar ele em pleno 2024, tá bom? Como é utilizar ele, tá bom? Então eu vou falar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Então eu peguei esse aparelho aqui recentemente, eu paguei 80 euros nele, tá bom pessoal? Então, na minha opinião foi bem barato, porque ele veio com caixa, carregador, tá? E o estado dele, pessoal, é muito bom, como vocês podem estar vendo aí, praticamente não tem marcas de uso, tá? Cara, considerando que ele é um aparelho de 2016, eu acho que ele está em excelente estado de conservação, tá? Ele não tem nenhum defeito, tá? Então realmente eu acho que valeu muito a pena, tá pessoal? Enfim, primeiro de tudo eu vou falar aqui do seu acabamento, tá? Como vocês podem estar vendo é um aparelho muito bonito Ele é na cor prata, tá? Não é a minha cor preferida Eu acho mais bonito a cor dourada, tá bom? Se eu não me engano, lá em 2023 ou 2022 Eu tive um já, tá? Na cor dourada Era muito bonito, tá bom? E agora eu estou aqui com a cor prata, tá? Bom, o Galaxy S7 Edge, ele tem 5,5 polegadas Ele tem aqui uma tela com resolução Quad HD, tá pessoal? 60 Hz Então é uma resolução acima do Full HD Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui nas configurações Vindo aqui em tela, ó Você pode ver que nós temos aqui a resolução acima do Full HD, tá? Dá para a gente colocar aqui nessa resolução E aí fica tudo mais nítido a tela, tá? Mano, fica muito nítido mesmo Os ícones, tá? Todas as coisas aqui ficam bem nítidas Porém, pessoal Como ele se trata de um aparelho antigo já, né, cara? Então a gente percebe alguns pequenos travamentos Quando a gente utiliza o aparelho com essa resolução, tá? Então em determinados aplicativos aí Ele começa a dar umas travadinhas, tá? Então não é aconselhável a gente utilizar aqui nessa resolução, tá? Temos aqui também a resolução HD, tá? Cara, essa resolução aqui já fica muito ruim, né? A imagem fica toda acelilhada Eu praticamente não gosto muito Então o ideal é a gente deixar aqui em Full HD, tá? Que fica mais equilibrado aí, tá? E, cara, aqui nós temos uma linda tela AMOLED, tá bom? Mano, as cores aqui são muito bonitas Cara, é incrível como a Samsung consegue fazer telas boas, né, pessoal? Então a qualidade aqui realmente é muito boa Bom, ele tem somente um alto-falante aqui na parte de baixo, tá? E, cara, a qualidade realmente é muito boa, tá? Por se tratar de um aparelho de 2016, eu acho que a qualidade é muito boa Mas enfim, galera Ele tem aqui a sua traseira de vidro, tá? E a lateral aqui de metal E, cara, realmente ele é um aparelho muito premium, tá? Você segurando na mão, pessoal Você sente que ele é um aparelho muito bem feito, cara Muito bem construído E ele tem aqui essa linda tela Edge, né? Que a Samsung descontinuou no Galaxy S24 Ultra, né? Que agora é totalmente plana, tá? E olha só como era curvado, cara Realmente é muito bonito mesmo essa tela, cara Esse acabamento aqui, cara, mano Galera, na minha opinião É o aparelho mais bonito que a Samsung já fez, cara Não tem como, tá? E ele tem aqui a impressão digital Nesse botão homem, tá? Então, eu cadrastei aqui a minha digital E ele funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo É bastante rápido, tá? E bastante preciso também, cara Então, mano, não tem muito o que falar nesse aspecto, tá? Bom, ele tem carregamento sem fio, tá? Ele tem aí certificação IP68 contra água, tá? Então, realmente, isso é bem bacana Bom, pessoal, falando aqui do seu processador Ele está equipado com o Exynos 8890 Com 4 GB de RAM Ele tem aqui 12 nanômetros, tá? E a minha versão aqui é de 32 GB, tá, pessoal? Ele foi lançado aí, se eu não me engano, com duas versões, né? Só com 32 e 64 Não tenho certeza se ele foi lançado com 128, tá bom? Enfim E, galera, o que o S7 Edge tem a entregar aqui de desempenho em 2024? Bom, pessoal Infelizmente, cara Ele tem vários problemas aqui de travamento, tá? Então, começa aqui a deslizar um pouco A gente percebe que ele tem um certo travamento, tá? Às vezes Então, ele não é 100% fluido, tá? Parece que no começo, quando eu estava mexendo nele Ele travava mais Mas agora parece que deu uma estabilizada, tá? Mas, então, é sempre comum você ver certos engasgos, tá? Então, enfim Ainda mais se você utiliza o aparelho na resolução 2K Como eu expliquei para vocês, tá? Então, enfim Eu testei aqui dois jogos Testei o Free Fire e o PUBG O PUBG, ele roda com algumas dificuldades Mas ele consegue, sim, ser jogável, né? Digamos assim O Free Fire, ele rodou tranquilo com os gráficos no máximo, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Bom, pessoal Abri aqui o Free Fire, tá? Deixei os gráficos no máximo, tá bom? Para ver como ele vai se comportar E, cara, até agora está bastante tranquilo Está rodando aqui bem liso, tá? Olha, galera, está lisaço mesmo, tá? Eu tenho um cara aqui já Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Free Fire, hein, cara? Cara, está bem fluido mesmo, cara Está rodando aqui sem nenhum tipo de problema, tá? Bom, pessoal Abri aqui o PUBG, tá? Vou mostrar aqui para vocês A qualidade gráfica E aqui ele só vai até o HD, tá? E gráficos aqui Gráficos não Taxa de quadros no alto, tá? Então a gente não consegue atingir 60 FPS, tá bom? Por limitação do jogo mesmo, tá? E com essa configuração Dá para você jogar de boas, tá? Sem nenhum problema Vezes outra Ele dá umas travadinhas, tá? Para que a gente saiba que o PUBG Ele não é muito bem Otimizado para processadores Exynos, tá? Então Eu sempre notei isso Que eu testei vários processadores com Exynos E, cara, não teve um resultado tão bom assim no PUBG, tá? Mas Cara, dá para você jogar tranquilamente aí E é bastante surpreendente Tratando de um smartphone de 2016, tá, pessoal? E, bom, pessoal Agora vamos falar aqui das suas câmeras Nós temos aqui Apenas uma câmera traseira de 12 megapixels E temos aqui uma câmera frontal de 5 megapixels E, pessoal O que eu achei aqui das câmeras do Galaxy S7 Edge? Olha, pessoal Se tratando de um aparelho de 2016 Eu achei as câmeras muito boas, tá? Ele consegue filmar em até 4K a 30 FPS E nós temos aqui também a opção De a gente filmar em Full HD A 60 FPS, tá, pessoal? Então, realmente Cara, a qualidade realmente é muito boa Ele tem estabilização ótica de imagem, tá? E, cara Mano, realmente não tem muito o que dizer A câmera frontal Cara, ele tinha aquele aspecto De boneco de cera, né? Que tinha nos aparelhos antigos da Samsung, né? Então Vou virar aqui para a câmera frontal Para mostrar para vocês, ó E a qualidade realmente não é muito boa, tá? É a câmera frontal Então Ele consegue filmar em até 2K, tá? Isso para a época realmente era bastante bom, né? Bom, comecei aqui a filmar com a câmera frontal, tá? E, realmente, a qualidade aí Não é uma das melhores, tá? Mas a traseira eu gostei demais, tá, pessoal? Então Ele tem aqui vários modos de gravação, né? E temos aqui, né? Aqueles efeitos da Samsung Tem aqui o modo automático O modo Pro Panorama Focagem seletiva, né? E era da época aí Que a gente tinha que Ir lá na loja da Samsung E baixar aí As coisas para a câmera, né? Então tem aqui o Dual Camera Que é bem famosa, né? Vou mostrar aqui para vocês Vou baixar ele aqui rapidinho Já baixei aqui o modo A gente arrastando aqui para o lado Nós temos aqui a câmera dupla, né? Que dá para você Usar as duas câmeras ao mesmo tempo, cara Isso era bem legal para a época Até hoje Muitas pessoas utilizam isso, né? E hoje dá para você Usar várias câmeras ao mesmo tempo Então isso é bem legal Foi bem, digamos assim, melhorado, né? Então, cara Olha só que bacana, né? Você usar aí duas câmeras ao mesmo tempo, cara Isso é bem legal E, bom, pessoal Eu vou deixar para vocês Algumas imagens que eu fiz com ele, tá bom? Alguns vídeos também E aí vocês comentam aí O que vocês acharam Das câmeras aqui do S7 Edge, tá bom? Fala aí, pessoal Bom, estou testando aqui As câmeras do Galaxy S7 Edge Estou filmando aqui com a câmera frontal Em resolução 2K, tá? Uma resolução acima do Full HD, tá bom? A mesma resolução da tela aqui Do S7 Edge, tá bom, pessoal? Então Está um dia bem bonito hoje, tá? Então essa aqui é a qualidade Que vocês estão vendo, tá bom? O que eu percebi aqui É que o sensor é grandão, né? O sensor aqui da câmera frontal Se você comparar com os de hoje, né? É um pouquinho menorzinho, tá bom? Então é só uma curiosidade mesmo, tá? Vou vir aqui para a sombra agora E aqui dá para a gente Pausar a gravação Tirar foto E parar o vídeo, tá? Agora eu vou parar aqui E vou estar filmando com a câmera principal Bom, pessoal Agora eu estou filmando aqui Com a câmera principal, tá? Em 4K A 30fps Ele consegue filmar em Full HD 60fps, tá bom? Então Cara, a qualidade realmente Muito boa, né? Se tratando aí de um aparelho de 2016, tá? Vou testar aqui o foco também, ó Estou tomando aqui uma Superbock Essa aqui é maravilhosa, cara Aproveitando a folga hoje, né? E eu vou ver se eu consigo encontrar uma capa Para esse aparelho aqui, cara Porque ele não tem capa Então Dá até medo de ficar usando ele aí, né? E sem querer aí é Acabar arranhando, né? Enfim, porque ele está realmente muito bom, né? Está muito em bom estado ele Enfim, galera Essa aqui é a qualidade que vocês estão vendo Ok? Bom, pessoal Em relação aqui ao seu software Ele está aqui com a versão 8.0, tá? Android Oreo E ele utilizava aqui Ainda a Samsung Experience, tá? A Samsung Experience 9.0, tá bom? A gente só foi Ver aí a One UI, né? No Galaxy S8, tá bom? É claro que tem como a gente Instalar aí A One UI No E7 Edge Através de Custom Rons, tá? Isso é uma possibilidade bem bacana também, tá? E cara Com essa versão aqui do Android Ainda assim Era meio lenta, né? Não era tão aceito assim Para o público, né? Só foi ficar boa mesmo Na One UI, tá bom? E talvez seja isso O problema aqui Dos travamentos do S7 Edge, né? Então se a gente for Instalar aqui uma Custom 1 Por exemplo, né? Uma ROM AOSP E uma ROM mais leve A gente consiga aqui Ter uma fluidez muito maior, né? Não só a fluidez Mas como também Uma bateria melhor, né? Enfim Várias possibilidades aí Que você consegue fazer Com esse aparelho antigo Aqui, tá, pessoal? E cara Em 2016 Isso aqui Era muito revolucionário Na época, né? Essas funções avançadas Aqui da Samsung Então Tem várias coisas aqui Que você conseguia fazer Com gestos, né? Cara Era muita Mais tipo Muita coisa mesmo, tá? Não só essas opções aqui Mas tinha muito mais outras, né? Muitos modos de câmeras Mano Realmente A Samsung Tava Muito Mais tipo Muita frente Da sua época, cara Mano Realmente Isso aqui Era um grande destaque Pra esse aparelho, cara Bom, pessoal Falando aqui Da sua bateria Nós temos aqui 3.600 mAh de bateria Cara Pra época Era uma bateria boa, tá? Era uma bateria grande Mas pra hoje, pessoal Infelizmente Não dura tanto assim, tá? Eu consigo Fazer no máximo 3 horas de tela, tá bom? Às vezes nem isso, tá? E Como se trata De um aparelho antigo A bateria já está desgastada Então a gente não pode Esperar muita coisa, tá? Então Enfim A bateria realmente É um ponto negativo Desse aparelho, tá? Mas resumindo Vale ou não a pena Estar utilizando O S7E de 2004? Bom Na minha opinião, pessoal Ele vale sim Muito a pena Dependendo do preço, tá? Então Se você tem aí 500 400 reais Cara Eu acho sim Que vale muito a pena Você estar utilizando um Em 2004, cara Porque Por esse preço Eu acho que você não consegue Encontrar coisa melhor, tá? A não ser que Esteja aí Algum intermediário, né? Sei lá Um Galaxy A50 A51 Que já é um aparelho Mais atual, né? Apesar de ser intermediário Ainda assim É um aparelho mais atual Que tem um desempenho melhor Que tem câmeras melhores Também, né? Aí sim Eu acho que Vale a pena Considerar, né? A possibilidade de você Pegar outro smartphone Ao invés do S7E Mas, sinceramente, cara Na minha opinião Entre um S7E E um A51 Eu preferia Um S7E Isso considerando O uso Secundário, né? Porque, cara Aqui nós temos Um aparelho Extremamente Bem feito Muito bem acabado Cara É um aparelho leve Fino Com essa tela linda Edge aqui 2K Cara Realmente É um aparelho Muito incrível mesmo Então ele faz sentido Por exemplo Para quem gosta De assistir conteúdo, né? Gosta de assistir Netflix Por exemplo Vídeo no YouTube Por ele ter uma qualidade Excelente Vale muito a pena Para quem quer tirar fotos Também Gravar vídeos Eu acho que vale Muito a pena também Para esse tipo de uso E também, pessoal Nós temos aqui Entrada P2 Que dá para a gente Utilizar ele Como, sei lá, cara Um smartphone Para escutar música Por exemplo, né? Porque hoje em dia A gente não temos Muitos aparelhos Que tem entrada P2 Então Essa aqui é uma Grande vantagem, tá? Mas, cara Realmente Vale sim Muito a pena Levando em consideração As coisas que eu falei Anteriormente Então, enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o like E se inscreva-se No canal Se você não é inscrito Beleza? Então valeu Fui Tchau Tchau Tchau